Tão tarde eu fui morrer Tão cedo eu acordei Um desapego imenso Tão tarde eu fui dormir Tão cedo eu acordei Um desapego imenso Tão tarde eu fui dormir Tão cedo eu acordei Um desapego imenso Tão tarde eu fui dormir Tão cedo eu acordei Um desapego imenso Imenso, imenso Pela manhã Aviões traçoeiros Os que tem mão é minha saca e Trarão seus modos tirânicos até aqui Eu não caibo em mim De contentamento Eu não vejo em mim nem medo E não existe em mim nem medo Quando era menor Eu me perguntava como deveria ser A vida em uma dessas casas Ao meio da estrada Vestes ressonadas Acho que agora eu sei Pelo vazio com que eu convivo há tanto tempo Eu não vejo em mim nem medo E não existe em mim nem medo Eu não vejo em mim nem medo Uma intervenção divina Uma intervenção divina Uma devoção subpedinte Eu não vejo em mim nem medo E não existe em mim nem medo Quilométrico é o sorriso Explode insurdecedoramente Eu não vejo em mim nem medo E não existe em mim nem medo Eu não vejo em mim nem medo Eu não vejo em mim nem medo Eu não vejo em mim Eu não vejo em mim nem medo